Bolo de uva ultra proteico, sem farinha e facinho de fazer. Primeira coisa, ó, dois punhados de uva só pra dar um tchananis, claro, sem semente. Agora a gente vai colocar quatro ovos, porque a gente quer um molhadinho embaixo pra ajudar o liquidificador. Claramente já começou a parte da proteína, né? Aí pra massa a gente quer quatro bananas. Mas se eu tacar de uma vez, não vai dar bom, entendeu? Eu já vou dar uma picadinha. Tudo fatiadinho, pra dentro do liquidificador também. Primeira batida, tá? Já pra fazer a primeira parte da massa. Agora a gente vai usar, ó, um whey de uva. Pra quem tá ali treinando, entendeu? Que é um docinho. Pra essa quantidade, é um bolo pra dividir com os coleguinhas, eu vou colocar duas doses. Tá dando mais ou menos aí uns 100 gramas de whey. Mas assim, eu acho que se usar o whey de baunilha, vai ficar um pouco mais docinho, vai ficar bom também. Fica toca também, gente. Com certeza absoluta. Uma coisa desse whey é que não tem aquele gostinho fundinho de whey que você fica rotando o whey depois. Segunda batida. Um adoçante que pode ir pro forno e fogão. E esse aqui, o legal, é que é uma dose dele. É igualzinho a uma dose idêntica de açúcar. Duas colheres de sopa, tá ótimo. Última batida. Agora é só untar a forma. Felipe, tava achando esquisito essa história de bolo de uva. Mas no sul, se come bolinho de uva sequinho com café. Essa só é a minha versão proteica de Nutri. Eu separei algumas uvinhas pra realmente dar aquele efeito do tipo assim, comendo encontrei uma uva. Forno. Até daqui a pouco. Gente, esse bolo de uva tá bonito ou não tá? Oxe, por que que ele ficou marrom? Dourou. Uma passadinha de faca, olha lá. Gente, a gente virou, olha a bundinha de uva. Eu já vou pôr a travessa que a gente vai servir. Boom! Tadã! Oxe, a bunda dele ficou mais bonita. Não se preocupa que a gente vai colocar um molho-olho ainda. Duas doses de whey de baunilha. Eu vou colocar nada de leite pra gente fazer esse molhinho por cima. Vai passando, a hora que for cremoso tá bom, entendeu? Então vai meio que no olho junto comigo. Olha lá, gente. Quem precisa de bife se você tiver esse bolo? Claro, proteína pura, minha amiga. Meu Deus. Agora, ó, aquela passadinha assim, ó. Pra você realmente garantir o molho em todos os pedacinhos. O que a gente quer saber é o sabor, né, Luiz Felipe? Você vai pegar só esquilete aí? A gente tá experimentando. Olha, não. Luiz Felipe. Tá topper. Mano. Nossa. Quando sai a receita da sua cabeça e é a primeira vez, dá medo. Ficou a mais. Ô, eu sou um gênio.